Boa tarde, eu queria saudar a todos e todas e vou escolher só duas pessoas para sintetizar esses agradecimentos, que é a minha amiga deputada Luísa Nundina e o meu amigo Anivaldo Padilha, que tem ambos os dois. Tem uma enorme história a respeito de tudo que nós estamos fazendo e fizemos. Como eu vou ter que falar daqui a pouco, e acho que vai ser, não sei, durante uns 15 minutos, então eu não vou fazer uma premiada do que eu vou falar. Eu vou aproveitar só isso para dizer, em primeiro lugar, agradecer o apoio formidável, continuado, consistente do governo brasileiro. Desde o primeiro momento, a presidenta Dilma disse que todos os ministérios, todos os mesmos governos, estariam abertos a colaborar com a comissão. Os dois ministros que já chegaram aqui são um exemplo concreto disso. Antes mesmo da sanção da lei que criou a Comissão da Verdade, o ministro Eduardo Cardoso e o ministro Ricardo Carvalho não pouparam esforço em termos de que a Comissão da Verdade se tornasse verdadeira. Então, isso foi o apoio enorme deles antes, mas o apoio continuou durante todos esses 12 meses. Eu só queria aproveitar essa curta fala para agradecer em nome de todos os colegas. Estão aqui a comissionada Rosa Cardoso, a comissionada Maria Titaquiel, outros devem chegar. Daqui a pouco eu devo dizer também, como nós também gostamos da alternância democrática, Hoje, a colega Rosa Cardoso foi escolhida como a nova coordenadora a partir do dia 17 de maio desse ano. E, por fim, eu queria concordar com o Jorge Chediak, que não haveria lugar mais adequado do que nós comemorarmos esse ano, esse primeiro ano, aqui na Casa da ONU. Foi na ONU que foi decidido e foi promulgado o direito à verdade. Todas as organizações da ONU têm trabalhado intensamente nessa direção, como o PNUD. A ONU Mulher, que ali é Rebecca, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, com a sua representação no Chile, por um delírio em Calcaterra, semana que vem vai estar aqui. O apoio do PNUD, do Jorge e da sua equipe, eu quero citar especialmente a Veristela Baione, todos os seus colegas e suas colegas, foi absolutamente formidável. E sem o apoio desses ministros e sem o apoio do PNUD, certamente nós teríamos realizado muito menos do que eu vou contar aqui daqui a pouco. Muito obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, eu queria cumprimentar o Jorge, nosso partidão, e toda a equipe aqui do PNUD, ressaltando a importância da parceria que nós temos tido com o Sistema ONU. O Jorge é que tem sido, em nome da ONU, presença constante nas nossas atividades, nos nossos programas, sobretudo aqueles que cuidam de tentarmos acabar com a exclusão, toda a questão dos ODMs. Essa parceria é muito importante para nós, Jorge, é muito significativa a gente poder, de fato, contar com esse apoio em todas as causas, particularmente nessa que nós estamos hoje celebrando. Esperamos poder continuar assim. E também cumprimentar o Paulo Sérgio, em nome dele, todos os comissionados, os integrantes dessa comissão. E dizer a vocês, aos senhores e senhoras, que a presença nossa aqui, o José Eduardo e mim e outros companheiros de governo, é simplesmente a tradução física do apoio que o governo da presidenta Dilma quer prestar e seguir prestando à comissão da verdade. Com absoluto respeito pela sua autonomia, sempre é bom lembrar que não é uma comissão governamental, mas é uma comissão da sociedade e cabe ao governo apoiar integralmente, de todas as formas, na logística, na política, na força, no apoio total, para que essa comissão leve a cabo o seu trabalho, que nós consideramos como elemento essencial, repito, como elemento essencial para a construção da verdadeira democracia no país. E, às vezes, eu costumo comparar a nossa situação com um país que sofreu um terremoto ou algo assim, onde há muitos escombros, os escombros provocados pelo desenvolvimento da nossa cidade capitalista, da exclusão, das pessoas que foram transformadas em invisíveis, da cultura que nos faz indiferentes a tantas desigualdades e a todo o processo, entre outras coisas, a todo o processo de repressão que houve em nosso país. país. E cabe a nós, sociedade e governo, fazer um processo de recuperar. E é como se nós tirássemos camadas desses grandes escombros. Até porque, muitas vezes, a nossa cultura não chega a alcançar, a enxergar, a ver a desigualdade. Ela é tão presente que se transformou para nós, muitas vezes, paisagem e provocando em nós a indiferença. Na medida em que avançamos, vamos agudizando a nossa visão, isso que a gente pode chamar de um processo civilizatório, em que a nossa sensibilidade vai se tornando mais clara, mais nítida e percebe que a nossa missão fundamental é terminar com esses escombros, é dar a todos os cidadãos e cidadãs o pleno direito de cidadania, o pleno direito a uma vida democrática. E, portanto, se é importante termos conseguido incluir, ainda que parcialmente, em torno de 40 milhões de brasileiros, temos permitido que os moradores de rua, os catadores de material reciclável, que as pessoas com rancenias e tantas outras que eram cuidadosamente mantidas embaixo do tapete pudessem recuperar a sua cidadania, tão importante quanto isso, é a tarefa que esta comissão promove e trabalha sob grandes pressões, grandes contradições e grandes dificuldades, que é exatamente o direito à memória e à verdade. Sem a recuperação desse direito, sem a afirmação desse direito, sem trazermos à tona tudo isso que é essa nossa memória, nossa história, nós não vamos construir a verdadeira democracia e mais, não vamos tomar os antídotos necessários para que, de novo, esse país não viva desgraças que já viveu. Portanto, eu queria, do fundo do coração, dizer um obrigado imenso a vocês, da Comissão da Verdade, a todos os funcionários que participam desse processo, que dão suporte a vocês, como a ONU, que nos dão esse forte apoio, reconhecer a importância decisiva do trabalho dos senhores e, portanto, nos colocar à disposição para continuar nesse apoio pleno e em todos os sentidos que forem necessários. E, de novo, eu quero cumprimentar ao Sérgio, a todos os membros da Comissão, Jorge, Gilberto e saudar também a Luísa Arundina, querida acompanhadora de tantos anos e a pessoa dela, saudar todos vocês e todas vocês que estão aqui emanejantes. Eu me lembro, Paulo, que a Um ano atrás, eu tive a honra de ser desenhado pela Presidente como um dos membros da comissão formada por mim, pela ministra Maria do Rosário, pelo ministro Nelson Julio e depois pelo ministro Celso Nolim, que dialogaram com o Congresso Nacional na perspectiva da aprovação da lei que criaria a Comissão da Verdade. Confesso a vocês que houve momentos que eu achei que nós não conseguimos. Mas, felizmente, por unanimidade, a comissão foi aprovada, a lei foi aprovada e o trabalho se colocou. E me recordo que, no momento em que a lei era aprovada, uma das principais gestões que se colocavam para mim, e também para os outros ministros, era para que isso agora? Alguns jornalistas falaram, mas qual o sentido disso? A ditadura militar já acabou há tantos anos, as coisas já se foram há tanto tempo, não é remexer em coisas que não devem ser remexidas. Eu acho que, a cada dia, essa comissão demonstra que é impossível você construir um país democrático, na essência, sem que partes da sua história não possam ser objeto de conhecimento, sem que fatos não sejam revelados, sem que a história, na ciência, não possa ser escrita, com todas as letras, com todas as linhas, com todos os fatos e circunstâncias que a marca. E, por isso, a possibilidade de que essa comissão venha, como está a fazer, para desenvolver um trabalho que coloque a luz do sol sobre todo esse período tão triste da nossa história, para que aqueles que viveram possam ver resgatada a verdade, para aqueles que não viveram possam saber o que foi, e para aqueles que virão daqui para frente e possam saber que há certas circunstâncias que não mais se repetem, eu acho que isso é histórico e nós estamos vivendo realmente um momento histórico. Desde aquela aprovação do Congresso Nacional, desde o momento em que os senhores foram nomeados membros desta comissão, desde todo dia que se dedicam a coletar decolimentos, a ir atrás de documentos, a vencer as barreiras do tempo, e indo atrás dos fatos, eu acho que isso se legitima dizer que nós estamos construindo um país diferente, um país que não tem medo da verdade, um país que não tem receio de enfrentar o que foi para afirmar o que não deve ser no futuro. Então, aos senhores membros desta comissão, a todos os servidores que aqui trabalham, meus cumprimentos. eu acho que nós seremos exitosos. O Brasil será exitoso. Será exitoso. A história demonstrará a razão de ser desta comissão, como no nosso cotidiano, como no cotidiano de vocês, isso vem sendo demonstrado. Obrigado. Aplausos.